Dá pra ver no olhar um sorriso novo A energia do povo faz acontecer É nossa sobradinho Terra cheia de glórias Segue seu caminho Construindo histórias Dá gosto de ver Sobradinho tá no caminho certo A prefeitura está sempre por perto O nosso povo se orgulhar Sobradinho segue avançando Em toda parte é pavimentação Esporte, lazer, saúde e educação Segurança e assistência social É a prefeitura trabalhando Com fé e força, garra e dedicação E o nosso povo cada dia mais feliz Com paz e amor no coração É a prefeitura trabalhando Com fé e força, garra e dedicação Sou Sobradiense, amo minha gente E tenho orgulho de ser desse chão E a cidade que a gente sonhou É a prefeitura construindo com amor Prefeitura de Sobradinho A energia do povo faz acontecer